Esse vídeo é muito bom, na minha visão, né, óbvio, porque eu acho que não é simples você assumir a liderança do Campeonato Brasileiro tão cedo. E de qualquer liga, tá? Mas do Campeonato Brasileiro, obviamente, porque a gente tá falando do cenário atlético. Porque você cria uma expectativa ali, né? Caramba, o time é líder do Campeonato Brasileiro. E até levando em consideração a maneira como o Atlético chega na liderança em uma edição de Campeonato Brasileiro que é tão equilibrada, ganhando de Palmeiras, ganhando de Internacional, você entende que alguma coisa ali te dá indícios que, quem sabe, você pode brigar realmente pelo título do Campeonato Brasileiro. Mas, ao mesmo tempo, da forma que o torcedor fica animado com esses indícios, é só a sexta rodada. Faltam 32 rodadas. Faltam 96 pontos em disputa. E é quase que um clichê, dizendo que muita coisa ainda vai acontecer no Campeonato Brasileiro. Dizendo que muita coisa ainda vai ser responsável por mudar o rumo da competição em vários sentidos. Times que estão lá embaixo vão subir, times que estão lá em cima vão descer. Então, essa pergunta que eu trago pra esse vídeo, eu acho que é uma pergunta muito interessante e, ao mesmo tempo, uma pergunta muito difícil de responder, que é como o Atlético pode se manter na liderança do Campeonato Brasileiro, sendo que a gente tem seis rodadas disputadas de 38. E, assim, eu sei que nenhum time assume a liderança na sexta rodada e leva até a 38ª rodada. Mas, no final das contas, se manter líder ou se manter na briga pelo título já vale muito. Se manter ali entre os quatro, seis, aí ganha, vai pra terceiro, aí ganha, vai pra segundo. Beleza, rapaziada? A gente vai tentar responder isso aqui junto com vocês. Vou pedir o like pra se inscreverem no canal. Lembrando que essa casa é patrocinada pela KTO, a melhor casa de apostas do Brasil. E, utilizando o código 3 pontos, você pode apostar na KTO com toda a tranquilidade do mundo e ainda ganha até 100 reais em bônus em freebet. Beleza? Seguinte, meu pessoal, vamos trocar uma ideia? Porque eu acho que pra gente debater como o Atlético tem que se manter na liderança, ou como o Atlético pode se manter na liderança, eu acho importante a gente debater como o Atlético chegou na liderança. E eu acho que tem alguns pontos muito importantes dessa liderança momentânea do Atlético. Primeiro de todos, é o impacto da defesa. Eu volto a dizer, eu só acho que o Atlético é líder no campeonato porque tem uma defesa realmente relevante. São quatro clinchits em seis jogos e esses quatro clinchits são quatro vitórias. O que mostra que o Atlético ainda não é um time confiável no sentido vou tomar gol, vou reagir, vou tomar gol, vou ganhar partida. Mas é um time que mostra, posso confiar na minha defesa depois de muito tempo. E confiando na defesa, eu acho que você tá sempre um pouco mais perto da vitória. Por quê? Porque você tem o direito do 1x0, né? O direito do 1x0 pra um time que quer brigar a longo prazo é muito importante. Porque se você entra em campo e você precisa de dois, de três gols toda vez, você tá numa situação ali mais longe dos três pontos. Mas a partir do momento que 1x0 te garante, e 1x0 você precisa, volto a dizer, em um campeonato muito equilibrado, conseguir fazer sua defesa ser um diferencial, eu acho que você tem capacidade de estar sempre pontuando, nem que seja empate, né? Porque aquilo, o campeonato ele é muito importante você acumular o máximo de vitórias, mas se não der pra ganhar um empate, pelo menos você tá somando um ponto. E eu acho que a nossa defesa vive um momento muito legal, individualmente, Bento, Kaique, Thiago, Gamarra, Esquivel. E acho que, assim, o sistema defensivo do Atlético, que começa com uma pressão lá em cima, bem feita, vem sendo responsável também por saber que o Atlético, ele vai dificultar o máximo a vida do adversário pra fazer um gol nele. Então acho que é um pilar muito importante. Segundo pilar muito importante é individualidade. Se eu considero ainda que o Atlético não tem um coletivo tão forte, eu acho que as individualidades, elas vêm falando por si só. Eu acho que as individualidades vêm tendo um papel muito importante no fato do Atlético ser o atual líder do campeonato brasileiro. E quando eu digo individualidades, cara, várias. A individualidade do Bento é um goleiro que vem nos ajudando muito. Contra o Inter foi fundamental, contra o Palmeiras foi fundamental, até contra o Vasco foi muito importante. Aí você tem a individualidade do Lucas Esquivel, participando constantemente de gols, contra o Palmeiras, contra a Juventude, contra a Vasco, sendo um desafogo ali pelo lado esquerdo. Mais um camisa 10, extremamente criativo, um dos jogadores com mais capacidade de criar chances no campeonato. Uma individualidade muito forte. Na defesa, acho que o Kaique faz um campeonato muito bom. Muito bom, um dos melhores zagueiros da competição. Ah, Thiago, mas falhou contra o Palmeiras, falhou contra o Donuto. Falhou, mas acho que isso não apaga o nível de campeonato que o Kaique vem entregando. Aí você tem um pouquinho mais à frente. Cara, Fernandinho, um dos melhores jogadores da competição, liderando uma série de estatísticas. Liderando uma série de quesitos importantes na construção de jogo. Aí você tem o Bruno Zappelli também, sendo fundamental na construção de jogadas. Nos jogos mais difíceis, o Bruno Zappelli vem aparecendo como o jogador que mais cria situações de gol para o Atlético. Aí você tem o Canobio muito bem. O Canobio muito bem, fazendo um campeonato muito bom. Sabe, com gols, com assistências, criando jogadas, sempre levando perigo. O Atlético parece ser um time que gera muito mais perigo quando o Canobio está em campo. E você tem também ali o Pablo fazendo um campeonato muito bom. Assim, numa movimentação muito específica, que talvez o torcedor espere do centroavante gol, gol e gol. Mas o Pablo num campeonato muito positivo, em dinâmicas de ataque, em jogadas criadas. Então, acho que as individualidades ainda vêm falando mais alto que o coletivo, mas a tendência é que o coletivo também ganhe corpo conforme o tempo for passando. Que o coletivo também se desenvolva. E a gente também veja um coletivo forte do Atlético, com os jogadores se conectando mais, com os jogadores se encontrando mais. Que eu acho que é um ponto muito positivo também. Eu acho que a gente tem uma projeção, que vai ser importante para o Atlético se manter na parte de cima da tabela, que é uma projeção de uma janela que reforça a equipe. Eu não estou falando de reforços de um milhão de reais, mas você transformar esse elenco, que já tem boas opções no banco, em um elenco ainda mais forte, eu acho que é quase que obrigação da diretoria do Atlético. Porque você olha hoje para o elenco do Atlético, você vê Fernando, Cristian, Mastriani, Nicão, Filipinho, jogadores importantes no banco de reservas, o próprio Matheus Gamarra, Léo Link. Só que com a tendência de jogadores chegando, você vai ter esse banco mais reforçado, que é muito importante para a sequência do Campeonato Brasileiro, que é muito importante para a longevidade de competitividade no Campeonato Brasileiro. E para você sempre ter opções, opções táticas, opções para jogar diferente em jogos que te obrigam a um comportamento diferente. É o que eu sempre falo, jogar contra o Cuiabá na Baixada, jogar contra o Flamengo fora de casa, são jogos diferentes, então que essas peças que vão chegar te potencializem tecnicamente, te entreguem mais capacidades táticas, sabe? Então vejo uma projeção de mercado muito positiva para o Atlético, não para chegar a uma grande estrela, mas para manter um elenco competitivo e um elenco homogêneo, que eu acho que é uma boa característica do Atlético, o fato do Atlético não ter ninguém que se sobressaia tanto, tem um Fernandinho, tem uma peça ou outra ali, mais jogadores que conseguem manter o nível da equipe. Acho que o fato de ter um técnico como o Kuka, que sabe jogar competição, que venceu a competição recentemente, é um diferencial. A gente sabe que o Atlético com o Kuka consegue controlar muito mais os detalhes do que, por exemplo, com o Wesley Carvalho, que poderia ter até um trabalho melhor em algum sentido, mas no final das contas, o trabalho do técnico com o Kuka vem sendo muito consistente e mantendo a equipe muito equilibrada. Acho que faltam alguns pontos, mas acho que a competitividade e equilíbrio são coisas que a gente não pode dizer que faltam para o time do Atlético, sabe? Então é um sentimento ali que o técnico também é um fator diferente. Acho que a estrutura que o Atlético oferece para os jogadores também é um ponto que vai manter o Atlético sempre brigando na parte de cima do Campeonato Brasileiro. Uma estrutura de elite, voo fretado, estádio de Copa do Mundo, CT único. Acho que é importante a gente falar também que não é um clube que vai atrás a salário, é um clube mentalmente, num momento muito legal, muita gente, ah, mas eu não quero ser o Botafogo da temporada passada. O Atlético não vive um grande jejum, não vive uma grande crise institucional que está desesperado para brigar por títulos. É um Atlético que sabe que a história recente dele é uma história muito vencedora, ele só quer engrandecer essa história. Então, assim, o Atlético tem um caminho, o Atlético tem a fórmula, o Atlético não chegou nessa liderança à toa e sabe como se manter nessa liderança. O mercado vai ser fundamental, as lesões não atrapalharem a gente, como foi na temporada passada, vai ser fundamental também, mas a impressão que dá é que é só o Atlético seguir o que vem fazendo, que já é o suficiente para o Atlético se manter na parte de cima da tabela, porque eu volto a dizer, é um time muito bom, um projeto muito sólido, um background de estrutura de treinadores e profissionais muito potente. Então, a liderança não é à toa e eu tenho certeza que o Atlético tende a se manter entre os principais times do campeonato, mas não vai ser vida fácil, ainda mais agora, porque como líder do campeonato, o Atlético vira um time a ser procurado, um time a ser caçado, é todo mundo querendo tirar ponto do Atlético, é todo mundo querendo de alguma maneira prejudicar o Atlético, podemos dizer assim, mas é isso. Deixa a resposta aqui de vocês também. Então, Júlio Tarás.